Música Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o deputado Vonei Weber, do MDB, subiu à tribuna para falar de dois projetos de lei protocolados por ele para incentivar o enoturismo, que é a atividade turística motivada pela apreciação de vinhos. O primeiro busca instituir a rota turística dos vinhos de altitude de Santa Catarina, abrangendo 29 municípios do Planalto Serrano. O outro projeto de lei proposto pelo parlamentar inclui a Vindima de Altitude no calendário oficial de eventos do Estado. A Vindima de Altitude é o momento em que os produtores abrem suas vinícolas para celebrar a colheita, realizar negócios e também promover seus produtos. De acordo com o parlamentar, as duas propostas têm o objetivo de promover a movimentação de turistas na região para conhecerem não só as vinícolas, mas também outras atrações dos municípios serranos. É projeto que vem a contemplar a venda de mais produtos, de novos negócios e de incrementar o turismo no nosso Estado, uma vez que já temos belezas naturais de forma bastante relevante, inclusive a Serra, que é o único lugar que tem uma expectativa de neve, que o turista pode vir e ainda, além de degustar o bom vinho, acompanhar o momento de início de safra, degustar a uva lá no Parreiral e tal, ainda tem a oportunidade de presenciar a neve caindo. Então, o nosso Estado é muito rico quanto a isso, quanto a questão do turismo, e nós temos que proporcionar através da lei, através de apoio do governo do Estado, esse incremento tendo um Estado cada vez mais forte. Obrigado.